olá pessoal sejam muito bem vindos ao nosso canal para quem não me conhece eu sou genildo souza este é o canal sertão sincero manhã de sábado ensolarado como sempre como a maioria das manhãs aqui do nordeste nós viemos aqui na área de serviço pessoal para mostrar as plantas da nininha ela está ali mexendo no tanque nós estamos filmando já lá dá um alô pessoal tudo bem aí tá vendo pessoal agora nós vamos fazer um tourzinho rápido aqui ok aqui nós estamos na área eu fiz uma cobertura aqui do lado pessoal ok porque como eu já falei é dentre umas qualificações minhas aí se pode chamar de qualificação né não tô menosprezando ninguém eu também sou pedreiro ok pessoal é eu fiz um curso aí no senai em são paulo muito bom graças a deus mas aí tem aquele negócio do ditado casa de ferreiro espeto de pau né e também tem causa de pedreiro piso não não é isso pessoal esse piso tá desse jeito aqui porque é falta o tempo money e falta o tempo é o tempo dinheiro e o tempo também cronômetro né o ok pessoal mas nós vamos sem mais delongas ó que é tem mais ou menos dois metros por por cinco ok aqui é para cabelo e máquina de lavar e o tanque normal ok vamos lá você vai falando aí meu bem ó tá vendo ó aqui tem as violetas que foi ela mesmo que fez né pico ruxa que ela fez fez as as mudinhas ó tá vendo né orquídea sobre que de que eu comprei para ela em serra talhada ok isso aqui é uma flor da fortuna né flor da fortuna e é ok mais violetas aqui ok ó ó a flor de maio ó tá vendo ó essa aqui a gente não sabe o nome eu também não sei quem souber aí pessoal dá um toque aqui para gente né Neninha isso olha tem ela que tá tá cheio pessoal ó mais flor da fortuna ok ó trevo roxo né que mais ó cravinha né ó ela faz muda de cravinha também pessoal ok essa daqui a gente lindinha dólar dólar opa a gente tá cheio de dólar então olha quantos dólares aqui ó essa daqui como é que se chama pico ruxa jiboia né jiboia tá vendo ó não é cobra não viu pessoal ó mais trevo roxo é trevo de três pétalos de quatro pétalos que o pessoal fala que é o da sorte tem ó se você ganhou de um colega seu né mas são paulo a gente é e a gente trouxe isso aqui é de um colega meu que já não está mais aqui neste mundo pessoal essa que eu ganhei mas eu não sei o nome daqui para lá pico ruxa ainda não passamos nessa daqui ó que a sua colega que deu é isso e olha só que florzinha linda pessoal ó olha só não sabemos o nome também não a gente é aí é é produtor que eu tenho umas rosas lá como eu falei para vocês mas a gente não sabe olha só que linda também olha essa eu ganhei também não sei o nome é e tava pequena até poucos dias né pico ruxa isso essa aqui eu sabia mas eu não tô lembrando olha só pessoal a gente também tem suculentas olha aí ó tá vendo ó aí você diz o nome dessas aqui que ela se deixar vai lá no chão também tá mais bonitinha tá vendo lá outra suculenta aí ó tá vendo ó e aqui ó tá vendo olha lá ó samambaia samambaia nesse lugar quente aqui é meio complicado tudo pessoal essa do meio aqui ó eu ganhei de uma colega tá ali olha ó do outro lado nós vamos dar a volta lá ó aqui a gente já já fez muda já tá replicando ó tinha também ó mais flor de maio né olha aí essa daqui você sabe meu bem o nome dessa daqui ó não não sabe né ok ó é que eu também não lembro pede uma mão nasce no lado da casa no arceiro igual o pessoal fala essa você falou o nome mas eu já esqueci é eu também não lembro mais o nome dessa daí não pessoal que é santuírio aqui ó não sei o nome essa daí costela de adão não é que furaram aqui ou não não é não né né costela de adão não tá vendo pessoal não sei não aqui ó que é costela de adão eu acho lá costela de adão essa daqui é então pois é vamos lá pessoal aqui vamos ver as 11 horas né aqui tem a alquídea aquela lá que você me deu né que eu tirei mudo tá vendo ó olha aí ó e mais flor da fortuna por isso que a gente tá rico pessoal aqui é comigo ninguém pode comigo ninguém pode ó cuidado viu olha só nossas rosas do deserto pessoal aquela nós vamos podar hoje já tem as instruções dos dos canais aí que a gente vê esse aqui eu ganhei pequenininha da colega na verdade troquei uma rosa minha normal de espinhos por essa aqui ó ó que linda ela deu de coração e ali olha foi a minha colega aqui de mirandiba que se chama ninha é a pedido dela é ninha ninha é uma pessoa maravilhosa ela me deu essas mudas a gente colocou aqui ó e vai dar certo porque ela deu de coração entendeu uma pessoa maravilhosa olha só a linha aqui tá com a bonitinha é olha aí ó tá vendo ó olha só essa aí é diferente dessa folhagem tá vendo é essa daí essa daí é mais escura né mas brilha né ó tá vendo aí essa daqui é esverdeado e aqui vamos para 11 horas né meu bem olha só um pouquinho feio né porque precisa fazer mudas novamente, entendeu? Aí eu tenho a vermelha, né? Essa vermelha não abriu até agora, porque não são 11 horas também, né, pessoal? Até a mesclada. Mesclada, ó. Ok. Mais mesclada. Tem a branca ali também, que não abriu ainda, que eu coloquei junto para a mesclada. É, porque não são 11 horas. É pontual, viu, pessoal? São 11 horas britânicas. Ela abre às 11 horas mesmo. Essa aqui, você sabe o nome, meu bem? Também não. Também não sabe. Ela dá, assim, como se fosse uma renda. Ela cria, assim, como se fosse uma renda, né? É, vocês vão colocando aí, viu, pessoal? Ó, uma escravinha, ó. Tá vendo? Eu preciso fazer mudas. Essa aqui, eu não sei o nome. Então, olha só. Delicadinha. Ok. É. Tá vendo? Que linda, né? Essa foi a que você ganhou, né? É, é. Da minha colega. Olha que tamanho que tá. A gente ganhou pequenininha, assim, pessoal. E mais aqui, ó. Ok. Tem as rosas ali na frente. É, a gente já mostrou outro dia aquelas rosas, né, pessoal? Tá bem bonita aquela rosa que a Joyce deu. É? É. Já estamos aqui em 6,40. Vamos lá dar mais uma olhada um pouco de rosa, pessoal. Fumaça ali, o nosso cachorro tá bravo. Tá bravo, pessoal. Bravo mesmo. Olha só. A primavera também tá começando a ficar bonito, né? É, aqui tá começando. E adiante o jardim, olha só, ó. Tá vendo? A nininha e suas primaveras lindinhas, ó. Tá vendo? Ainda, ó. Ok, pessoal? Isso aqui também eu não sei o nome, ó. Um pé de limão a gente plantou bem em frente casa, tá vendo, ó. Rosa amarela. Isso. A gente já chegou a ver aquele dia, olha. Ela vai sumindo um pouco. É, ela vai desbotando, né? Tá um botão aqui pra sair, ó. Rosa branca. Ó. A vermelha tá aqui, Mara. A azul só. A lamanda, ó. Tá vendo, ó. Essa vermelha já tá com dias que abriu. Aí tá, hein? Ok. A rosa bebê, ó. Olha que lindo. Tem um bichinho aqui. Cheirosa, é? Deixa ele aí passear. Ficou roxo. Vamos ver. Tem uma rosa mesclada aqui que minha filha comprou como se fosse... Nossa filha, né? É. Isso. Nossa filha. Olha que lindo, ó. E ficou dessa cura ao invés de amarelo. Olha que botão lindo, ó. E as franciscanas que eu já apresentei pra vocês outro dia, ó. Olha só. Tô vendo? Ok. É isso aí, pessoal. É. É. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado com o nosso vídeo de hoje e de agora, ok? Curta, compartilhe, dê uma resposta. Obrigado pelos novos vídeos. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.